Eu vou cair na casa do meio, eu acho. Eu vou cair ali no... Ali onde... Ali em cima da casa. Beleza, não tem nada. Não, também não peguei nada. Tem que ter uma calma ou uma com mira? Não, capaz, eu não... Cara, eu só peguei armadilha, eu só peguei trap, cara, nesse jogo. Eu também, cara, só tem uma com mira aqui, peguei aqui em cima. Sou o cara mais zanado pro planeta, cara. Tô indo lá naquele baú, lá no fundo. Eu tô indo lá. É, eu vou chegar antes, hein. O safe deu aqui perto. Vou pegar o baú antes. Não, não vai, não. Tá, beleza, eu tô sem o tinelinho, zoeira bem na nossa direção, hein. Alguém tem escudinho? Ou vocês tão... Eu não. Eu tenho, eu tenho um escudinho e um escudão. Também tem escudão aqui. Beleza, eu não tenho nada. Eu vou usar. Ó o grisado, vocês foram pro lado mais... bizarro pra não conseguir ir pra aí, né. Vem, pet. Vem, a gente tem que ir com zoeira, né. Ah, se eu ver que depois dessa, acho que eu vou vazar um pouco. Ai, o pet lagando. Ó o pet lagando ali. Acabou. Alguém quer escudinho aí? Ah, eu quero. Dá pro... Vighe Haps. Eu quero porque, cara, eu tô sem nada. Vem, pet. É assim, tu pega e larga o escudinho ali, tu faz eu voltar tudo, né. Beleza. Beleza. Não gosto, só devolve. Achei escudinho aqui, cara. Não é possível que eu achei escudinho aqui. Dá pra mim, dá pra mim. Eu preciso usar. Pois vai ficar querendo, coitado. Ah, daí o seu fio da mãe. Tô precisando... Quantos que tu quer ver? Um. Um cara, é. Cara, eu tô morto já. Eu não tenho nada, cara. Eu não tenho 12. Tenho uma AK que eu não gosto. Ok. Ó a bandagem. Mas eu tô com uma M4 azul e uma sniper já, time. Beleza. Tô com... Ninguém tem M4 aí, pô. Não tem. Tem uma AK ali dentro. Acho que é. Uma com mira, você quer? Não, também tenho com mira, só que eu não gosto. É lá no fundão. Três de dois de pote. Tô vendo. Ali na direita, ali na casa. Pode tirar, pode tirar. É aqui na direita ali? Sim, sim, eu vi, eu vi. Aqui na direita, 195. Eu vi, eu vi. Calma, eles não viram. Então, vamos lá. Mas os caras nem viram. Vamos de boa, não atira ainda. Brincar Nelson, né? Cadê os caras? Pera aí, velho. Cadê os caras? Gente. Ó, os caras tão lá destruindo. Estão aqui, ó. Eu vi. Não atira, não atira, eles não viram. Os caras tão muito na brisa. Por que tem slime? Não! Não! Quem aqui tirou? Alguém trolou e eu não sei quem. Ah, velho. Eu acho eu. Ah, derrubei um. Derrubei um? Matei, matei. Matei, velho. Agora preciso de uma arma. Deixa uma M4. Beleza. Tem uma M4 normal aqui. Ah, é. Ah, é verdade. Tem uma pump verde. Não. Ó, tem um escudinho aqui, ó. Quem que tá carregando escudinho, tem um escudinho aqui, ó. Eu tenho. Tô carregando aqui. Tô com dois, velho. Aqui, ó. Tá aqui esse escudinho, ó. Peguei perto. Ah, o Zoeira trolou muito, velho. Eu tava trilado dos caras ali. Eu ia pegar os caras, tipo, lootingando. Aham. As caras nem tinham visto nós, sabe? Ah, gente. Matou eles. Alguém tem bala de sub? Eu. Eu... Eu tô com uma sub aqui. Eu tenho algumas aqui, pouquinhas. Alguém tem bala de sniper? Não, bala de sniper eu tenho pra mim. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vagabes. Tô indo. Tem. Ah, vale o nó? Agora sim, hein. Agora sim, hein. Ó o drop, pra direita. Onde caiu? Aonde? Não tô vendo. Traz da montanha. Traz do morro. Tô carregando! Calma, calma, calma. Tô indo. Ah, cara. Tem mais, tem mais. Cuidado. Vai ter na cidade, mano. Foda-se, cadê essa bosta aqui? Alguém me dá uma coisa pra mim curar, por favor. Eu tenho escudinho. Eu tenho bandagem. Tu vai querer bandagem? Ou vai ter nego na cidade? Não vai ter bandagem? Eu tenho... Não, eu não tenho porra nenhuma. Imaginei. Ou vai ter nego aqui, time. Certeza, o carinha... Nossa! Fui trollado pela plaquinha ali do meio. Vocês tão indo pra cidade? Jogou bem, jogou bem. Parecia muito um cara. Sim, mas deve ter nego aqui. Certeza. Vê se tem armadilha aqui, tá ligado? Normal, normal pra caralho. Também. Não, aqui não. Tem cara aí, tem cara aí na tua frente. Aonde, onde, onde? Tô na frente, cara. Achei, achei, achei. Achei, time! Matei. Nossa, mano. Eu quase li, velho. Nossa, eu sabia que ia ter nego na cidade. Preciso me curar aqui. Alguém tem escudinho? Qualquer coisa. Tô sem nada. Vem aqui, Richard. Preciso de escudinho. Vem aqui. Beleza, então. Ok. Tu tá aqui lá. Vem aqui. Aí, sim. Ali. Direita, Richard. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tem ninguém. Já viram nós, já viram nós. Também. Nossa, a gente tinha visto nós, então foda-se. Direita? Acho que sim, não sei. Ah, tá. Eu tenho uma nele. Ó, tem outro lá, lá atrás. Tem mais um na direita. Matei, HS. Linda, matou, matou, matou. Tem um lá dentro, um lá dentro, virado. Tem outro, tem outro lá. Tem outro lá, tem outro lá onde cê matou. Peraí, eu vou tacar no grupo. Matei um. Matei um. Mano, só tem um vivo, só tem um vivo. Eu dropei três. Só tem aquele outro ali. Vamos rushar nele. Rushar nele. Tô indo, tô indo, tô indo. WTF? Aqui. Oh. Alguém quer escudinho? Tem aqui. Eu necessito de um. Mano, eu levei todo mundo com essa sniper aqui, mano. Cê é louco? Eu vou mesmo. Caralho, jogou bem. Mas tá ligado que se fosse outra sniper, tipo, eu não ia matar com essa aqui. Deu pra fazer straga. Aí, viu? Vamos lá. É o último. É o último. Vamos ficar camperando aqui dentro, gurizada. Fazer uma arapoca aqui. Bora, 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 bora. Tá viajando. Vamos, 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 vamos. Vamos camperar, vamos camperar, camperar. Fica todo mundo aqui de 12. Que que não será? Tão viajando, tô viajando. Todo mundo de 12 aqui. Todo mundo de 12 aqui. Todo mundo de 12 aqui. Vai dar muita bosta, cara. Não vai não, não vai não. Vem, entra, entra, entra. Tá ótimo. Ah, mano. Ok. Ué, a Sarmadina não vai acertar a gente? Não. Não, relaxa. Não sei, né? Fica ali em cima do colchão alguém, velho. Cara, deu bem em nós, é safe, mano. Os caras vão vir aqui, a gente só vai dar ali. Tá, tá, tá. Mano, só. Ô, me deu vontade de ir no banheiro cagar, velho. Pode ir. Nem se preocupa. É, tem uma armadilha aqui, velho. A tempestade eliminou o cu de lajota. Eu sou um fã desse cara, velho. Qual que é o nome dele? Cu de lajota. Ô, cês tão ligado que o maluco que entrar aqui vai, tipo, dar de cara com o Richard. Vai ter uma armadilha aqui também, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, o Richard pede, tipo, de cara com ele. Mafei porra. Mafei porra tá matando todo mundo, coito. Carai. Mafei porra. Mafei porra tá matando todo mundo, coito. Mafei porra tá matando, cara. Meu Deus. Mas o que era que vem? Eu quero saber quem que vem. Nossa, já bota o nome do outro lado também. Eu tenho ninguém aqui. Beleza. Bota, pera aí. Tem ninguém aqui. Vai, vai, bota em cima também. Agora bota aqui embaixo. Meu deus. Acabou. A gente vai morrer, mano. Morrer, é só se disparar que é GG, mano. Nós vai ganhar, gente. Ninguém quer uma armadilha pra botar aqui embaixo? Vai, eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Ah. O cara quer entrar aqui. Ai, merda. Demisca-lique, desculpa. Se o cara vim, eu vou tacar um último bug na cara. E vai todo mundo dançar. Pode ser, pode ser, pode ser. Vai ser muito engraçado se alguém entrar aqui, velho. Cara, se parar aqui... Se fechar pra nós aqui, velho, eu vou dar muita risada. O cara, o drop tá na nossa cabeça. Do lado, aqui na direita. Tá bem aqui do ladinho. Oh, já sei. Eu vou sair. Não, 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 não. Não estraga esse esquema. Não, não. Se tu sair os caras, tu acha que os caras não vão ter... ter bazooka nessa granada? Não, não. Pra atacar em nós, velho, tá logo. A save fechou bem na gente, gurizada. Aperta aí, velho. Ah, faz tempo já. Não, faz tempo, eu acho. É. Não, ela ficou menorzinho agora. Não, faz tempo. Faz tempo. Já perde, não viagem. Tá tão no cu dão. Não, eu acho que não tem como fechar e não cair em nós, velho. Acho que não. Acho que não. A gente tá bem no meio, tá ligado? Aham. Acho que é. Cara, se não cair em nós, eu vou ficar muito triste, velho. Só tem um lado. Se não cair em nós, e se ficar ali por Fatal Fields, tá ligado? Sim. Ali pro final, ali onde tem aquelas montanhas. Só ali por não cair na gente. Nossa, o cara tá matando o G1. Nossa, mano. Nossa senhora. O cara tá embrasado, mafei, porra. O cara já matou oito nesse meio tempo. O drop caiu aqui pra um lado. Tem nós quatro, e... Ah, mataram. Mataram, mafei, porra. Mataram, mafei, porra. Mataram, mafei, porra. Tchau, mafei, porra. Tchau, mafei, porra. GG, gurizada. Falta dois esquadrão, nós e aquele lá. A gente vai perder. Não tem mais, galera. Eu tenho mais, né? Eu acho que tem mais. Eles tão tretando. Tô escutando muito tiro. Eu acho que assim, o Wang Porn, ele tá só a luta dupla, velho. É pior, tô tretando. Acho que eu vou sair, mano. Daqui. Não, 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 não. É, não, não. Fica na estratégia. Fica na estratégia, guys. Deu roda. Caramba, coitou a Jota. Não, coitou a Jota. Ele não tinha morrido pra safe, mano. Pois é. Reviveu, né? É. Algorizada, vamos começar um suicídio? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ah, eu acho que só tem mais um trio. Vamos ter que sair. Aham. Não, não. Eles vão vir aqui. Pessoa em laxa, cara. Tá. Seja um paciente, cara. Tá, você tá ligado que se é safe e não der em nós depois, a gente vai ter que sair, né? Tipo, de qualquer maneira. Tá bom. Aí quando você não fechar a gente sai, velho. Nossa, velho. Eu tô com muita vontade de mijar meu ânus. Pode ir, meu. Pode ir. Não, não. Eu tô segurando. Segura aí. Cara, tu tem 30 segundos pra mijar, Pet. 30 segundos? Tu não viu o tamanho da minha rola? 30 segundos que sobraram iguais pra mijar, pelo amor de Deus. Quartinho da morte. Já é o título do vídeo. Eu só falo isso. Quartinho da morte, velho. Meu Deus, velho. Eu duvido alguém entrar aqui sem vir. Nossa, não tem como. Então, quartinho da morte. Ah, eu vou mijar, gurizada. Segura aí. Não, cara. Pode ir forte. Já faz tempo. Não, a gente vai mijar. Ele podia ter ido mijar faz tempo, tá ligado? Tipo, ele foi agora, beleza. Sim, a gente foi muito estranho. Imagina um cara abrir a porta, atirar no pet. Não, apesar que se ele abrir a porta e entrar 1cm aqui, 4 armadilhas já vai nele, velho. Aham. Além de você e do Richard. Eu não vou conseguir fazer muita coisa porque a porta vai abrir pra mim. É, pior. Vamos safer, vamos safer. Tá, vamos ver. Tamo com frio na barriga aí pra ver assim. Ó, safe, vem pra nós, cara, por favor. Quero ver como isso vai rolar. Voltei, time. 30 segundos não dava tempo, você lembra dessa? Nossa, tô atirando. Opa, tô atirando, tô atirando. Tô atirando, tô atirando. Não, não, não é três, não é três. Não é três, não é três, não é três. Não é três, não é três. Não é três. Não é três. Vamos sair aqui mesmo se aproveitar. Não, cara, relaxa, velho. Ah, deu isso aí. Vamos sair. Não, pera, 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 pera. A gente tem um minuto lindo que saiu. Eles tão aqui atrás, eles tão aqui atrás. Cara. Agacha, velho. Fica agachado. Eu acho que eles vão destruir aqui, mano. Vamos. Eles vão, eles vão destruir. Prepara a construção, gurizada. Oh, vamos sair agora. Acho que a gente vai ficar sem tempo depois, na maior. Vamos sair agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, mano. Quando a save começar a fechar, a gente sai. Não, vamos, ó. Vai abrir, vai. Ai, que daí os caras já vão ter construído tudo. É, meu, é. Vamos sair agora, na maior. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, time. Vai. Ai, já construiu. Meu Deus. Não. Nossa. Olha a barra. Caralho, tem duas barras aqui. Caralho, tem duas barras aqui. Caralho, tem um navio, mano. Caralho. Nossa. Tem lá aqui, tem duas barras. Tem dois barras. Que isso? Vamos subir? Ah. Calma aí, acho que ele não viu. Ah, fodeu. Fodeu, time. Fodeu. Fodeu. Vamos rushar. Vai, Pet. Vai que tu chega, Pet. Bateu, bateu. Vai, Pet. Porra, Pet. Bateu. Bateu. Nossa, chupa a minha rola. Boa. Tá na outra base. Tá na outra. Outra base, time. É no outro forte. Sim. Eu já batei um deles, mano. Tá ali, tá ali. Tá ali no outro. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá ali, nem. Ah, Pet. Beleza, Pet. Vai. Não. Não, não. Tô indo, tô indo. Tô indo, 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 tô indo. Que coisa lá. O Pet quase me trollou ali no final da construção, Pet. O que trollando é estrategia, Grisada? O grego é estratégia, num latino estrategia.